Meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal. Hoje é sexta-feira, sextona, meu povo. E a pessoa já tá como toda feliz da vida, né? Porque hoje o pessoal dos planejados, né, ficaram de entregar os armários. Então, vamos ver, né, se chega hoje mesmo, se vai cumprir o prazo certo. Deus abençoe que sim, que eu tô doidinha pra ver eles aqui no lugar. E hoje a casa tá até organizadinha, vou só dar um tapa mesmo, sabe? Pra passar com o final de semana limpinho. As cozinhas, as duas cozinhas amanheceram tudo ok também. Ontem à noite eu dei uma ajeitada em tudo, deixei tudo limpinho, né, pra acordarmos com tudo ok. Se você que gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal se não é inscrito. E bora pra mais um vídeo. Tchau, tchau. 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 Gente, minha cozinha ficou pronta. Ai, como eu tô feliz, gente. Como eu tô feliz, só Deus sabe. Como eu sonhei esse sonho. E só gratidão. Só gratidão por ele ter realizado o meu sonho, né? E como eu sempre comentei com vocês, né, gente. A gente não pode desistir dos nossos sonhos. Colocar Deus, colocar Deus à frente de tudo, batalhar, correr atrás, né? Que um dia vão se concretizar. Também não adianta você só entregar nas mãos de Deus e nada fazer, né? Pra que o seu sonho se realize. Então a gente tem que correr atrás, fazer a nossa parte pra Deus também fazer a dele, né? E tudo é no tempo dele, não no nosso, né? Quanto tempo eu sonhei esses armários. Vocês sabem disso, né? Mas não é no meu tempo, né, gente? Tô dando tempo dele igual eu comentei com vocês. Eu tô muito feliz, muito, muito grata. Glória a Deus por esse sonho realizado. E deixa eu compartilhar com vocês nossa cozinha nova. Aí daqui você já vai ter essa visão maravilhosa. Ontem o pessoal chegou pra ir... Pra tá montando os armários, não deu tempo nem de eu desvaziar as pias, nem nada, sabe? Mas também não fez poeira, assim, essas coisas não. Faz aqueles pozinhos ali no chão, né? Onde que tava montando e tal. Mas os armários já vem, né, montado praticamente. Então assim, pó realmente não teve. E alguma coisinha ou outra que tava em cima da pias. A gente já lavou, já limpou e tá ok. Gente, mas essa é a nossa cozinha nova. Eles ficaram de voltar aqui hoje porque ainda tem que fazer essa parte aqui. Tá vendo onde que tá aquele cano? Eles tão fazendo um outro armário. Vai dar continuidade aqui aonde que morre esse, ó. Tá vendo? Pra colocar o filtro. Aí vai tampar esse encanamento. E acaba que ainda dá pra me usar, né? Com... Pra colocar alguma outra coisa dentro e tal. Essa é a nossa cozinha. Tô tão feliz. Gente, usando muito uma tonalidade de cozinha. Eu não sei a cor. Tem cinza e tem uma outra que ela é um... Quase um caputino, sabe? Acho lindo, maravilhoso. Mas assim, como eu já comentei com vocês que eu tô naquela fase que eu enjoo das coisas muito rápido. Eu tinha medo de enjoar, de cansar. E outra coisa. A minha cozinha é praticamente preto com branco. Não faz sentido eu colocar outra cor a não ser branca, né? Não é nem por valores. Porque a cozinha branca, ela é até mais em conta, sabe? O material branco é mais em conta. Claro que depende da madeira que você vai estar utilizando. Porém, eu não quis colocar outra cor mesmo, porque eu acho que ia fugir da estética aqui da cozinha. Porque se ela é preta e branca, eu acho que os armários tinham que ser branca. E eu achei coisa mais linda. Eu acho clássico, chique, né? Eu simplesmente amo. E não vou correr o risco de enjoar. Daqui um ano tá enjoando da cor, né? Eu olhar pra aquela cor e falar assim, ai, não sei se tá dando certo, se é essa a cor que eu queria. Que vocês sabem que eu sou dessa, né? Então, assim, algumas cozinhas que a gente vê por aí já dá assim, passa um tempo, já dá a impressão que já tá com cor assim mais antiga. Então, assim, eu queria uma coisa básica que eu sei que eu não realmente, eu não enjoar, sabe? Eu não gosto muito de acompanhar a modinha, vocês sabem disso. Outra coisa que eu não quis era cozinha sem puxador. Foi uma escolha minha. Cheguei, assim, a quase... Essa semana que eu decidi que eu queria puxador. Na verdade, ia fazer com aquele só de pega, sabe? Mas aí eu pensei e repensei. Até conversei com a Amanda. Ela falou assim, mãe, eu já tive cozinha só da gente pegar. Às vezes a gente tá com a mão suja, com a mão molhada. Então, assim, e por causa de unhas, né? Que a gente às vezes tá com as unhas um pouco grandes. Na correria, eu não aconselho mais cozinha sem puxador. Mas é gosto. Mas eu já tava olhando, e eu tava assim só mesmo com medo de errar. Mas assim, eu já tava olhando mesmo cozinha com puxador. Já tava de olho nesses puxadores, que eram esses que eu queria. Então, assim, eles nem tinham lá na loja, teve que comprar, sabe? Porque tava tudo pronto mesmo pra fazer aqueles. Sabe aqueles de inox de fora a fora na peça? Grudado na peça? Ia ser daqueles, mas eu não quis. Uma que eu acho que aquele lá é muito básico, né? Então, assim, todo mundo tem, é muito básico. E vai indo, eu acho que eu ia cansar daquilo. Aquele inox espanhado de fora a fora, assim, na peça. É uma coisa que eu não queria, tá, gente? É uma coisa pessoal minha. É bonito? É. Mas é porque eu não queria pra minha cozinha. Resumindo, tá aí a nossa cozinha. Deixa eu mostrar aqui os puxador que vocês veem, ó. Ele é de inox escovado, né? Então, vamos abrir. O bujão de gás, gente, ele ficava ali, né? Vocês lembram? Porém, a gente fez uma extensão pra colocar ele no canto de cá. Porque aqui nesse canto não ia ficar legal. Porque já tem essa quina aqui, né? Essa junção aqui na hora que vira. O rapaz me explicou, sabe? Não ia ficar legal. Eu ia perder espaço e tal. Aí a gente colocou aqui mesmo. O certo seria ter colocado esse bujão de gás lá de fora. Mas como não fez a extensão colocando ele lá no terreiro, lá de fora. Aqui também na varanda eu também não ia deixar, né, gente? Imagina, todo mundo que chegar aqui na varanda viu um bujão de gás aqui. Ia ficar esteticamente muito feio. E eu falei pro meu marido. Eu falei assim, bem, eu não quero quebrar a parede pra puxar a extensão pra bujão de gás lá de fora. Então eu prefiro ele aqui dentro mesmo e tá ótimo e pronto. Ai, gente, eu gosto de processidade. Na hora que eu penso em mexer com obra, com quebradeira, com tudo, eu prefiro um negócio mais prático. Então, ó, aqui ficou a casinha do bujão de gás. Ó, tá vendo? Bem grande, espaçosa. Porém, ó, ele pode ficar lá no cantinho e aqui ainda eu posso utilizar pra alguma coisa. Tá vendo? Nossa, gostei demais. As portas, ó, é daquelas que fecham sozinha. Amei. Ó, né? Ó, tá vendo? Eles ficaram de volta aqui hoje pra tá regulando as portas e mais alguns detalhes que ficou faltando. Enquanto eles ficaram o dia todo e ainda não concluíram. Ó, essa ainda tá batendo um pouquinho, mas eu gostei bastante por causa disso, ó. Ela vai devagarzinho e não bate, né? Aqui eu pedi pra fazer dois gavetões, ó. Olha que beleza. Tem que limpar tudo ainda, tá, gente? Porque foi ontem que eles entregaram dois gavetões bem grandes. Nossa, que tudô! E aqui, ó, meu paninho de prato. Gente, meu sonho era ter um porta-tempero. Juro! Nossa, eu vi as meninas às vezes lá no Instagram, ou é um vídeo mesmo, puxando porta-tempero. Eu falo assim, ai meu Deus, um dia eu vou ter o meu se Deus quiser. E eu tenho fé que eu vou ter. E agora temos o porta-tempero, né, gente? É muito, muito top. Amei. Aqui tem outra porta, ó. Outra repartição. Gente, ficou bem grande, bem espaçoso. Agora não tem nem o que reclamar que não temos armário, né? Que as coisas vão ficar juntas. A gente pega o hábito de abrir e fechar as portas, né? Então nunca que deixar as portas fechar sozinha. Aqui, tá vendo, ó? Isso aqui, é... A gente vê que teve um pouquinho de dificuldade, ó. Tá vendo? Por causa da quina, né? Mas ficou tudo certinho, bonitinho. Olha, tanto espaço, gente. Nossa, ficou muito grande, ó. Top demais. Aqui que eu vou ver com eles hoje, por que que eles não colocaram um puxador. Eu acho que é por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Na hora de fechar, ó, uma pra não ficar batendo na outra. Aqui, ó. Debaixo tá a pia, tá vendo? Nossa, gente. Que top. Gostei muito do serviço deles. Nossa, gostei mesmo. É... E não demoraram o prazo, que é o melhor. Porque tem pessoal aqui que demora dois, três meses pra entregar. A gente fechou com eles, gente. Finalzinho de dezembro, isso. Teve um pequeno atraso, mas é até porque eles tiveram alguns contratempos, né? Avisaram todos os clientes. Aí, mesmo assim, dentro de uma semana, uma semana, eles entregaram. Então, resumindo. Hoje tá fazendo um mês certinho que a gente fez, é... Fechou o contrato com eles. Ó, aqui as gavetas. Bem grande, espaçosa. Tá vendo? Nossa, que top! Ai, gente. Tô muito apaixonada. Olha isso. Igual falei pra vocês, né? Tem que limpar tudo ainda. E aqui nesse cantinho, ó. Pra tampar esse encanamento. Vai até cortar esse cano aqui. A gente pediu pra fazer uma... Uma extensão do armário, né? Que aí tampa. Eu coloco o filtro em cima. E fica legal. Né, gente? Mas aí... Ficou muito linda, né? Ficou... Aí super combinou com a mesa, né? Com as cadeiras. Né? E é isso aí. Mas futuramente, gente... É... Eu quero mandar fazer a parte de cima. Porque a gente tem que ir devagar também, né? É... Aí eu ainda não conseguia fazer a parte de cima. Porque a parte de cima, eu fiz a cotação com ele. E fica o mesmo valor da parte de baixo. Então, eu falei assim, vamos esperar. Né? Vamos dar um passo de cada vez. Uma coisa que eu sei que muitas vão falar, Nia, porque você não deixou espaço pra forno. Gente, eu não vejo necessidade de forno nessa cozinha. Uma que a gente tem duas cozinhas. Então, assim, meu fogão tem forno lá de fora. Futuramente, eu pretendo fazer também planejado lá pra fora. Aí eu posso colocar o forno lá. Né? Lá de fora. Ou... Eu vou ter essa parede todinha aqui, ó. Vou estar retirando esses armários. Não sei. Vou ter que fazer uma mudança aqui nessa cozinha, né? Porque essa aqui é a nossa antiga cozinha. É... E eu também, depois, futuramente, se eu quiser colocar um forno aqui dentro, eu posso fazer um planejado aqui nesse... Fazer uma extensão aqui também pra... Pra... Pro forno elétrico, pro micro-ondas, né? E tudo mais. Então, assim, pra mim, necessidade no momento não é ter forno aqui dentro. E sim, eu precisava de armário. E armário agora nós temos com vontade. Né? Então, assim, não foi uma prioridade. Não foi uma coisa que eu quis deixar espaço vago pra colocar forno. Porque eu não tenho pretensão de comprar um forno tão cedo, meu povo. Eu não tenho mesmo, porque o meu forno do fogão lá de fora, ele é perfeito. Funciona perfeitamente. Então, somente por isso mesmo, tá? Vamos lá às medidas, né? É... O Joel até acabou de medir aqui pra mim. Essa parte aqui, ó. Tem 3,5 de comprimento. O pessoal tá pondo cá, né? Aqui, por isso que tá fazendo esse barulho, tá, gente? Tem 3,5 de comprimento. E 60 de largura. Muita gente me pergunta o tamanho dessas pedras, né, gente? Então, é 3,5. Essa aqui, ó. 3,5 por 60. E essa aqui da pia, ó. É 2,20 por 60. 2,20 de comprimento e 60 de largura. Tá bom? Gente, e eu vou falar valores, que eu sei que vocês sempre perguntam, né? Quando, às vezes, eu mostro alguma coisa aqui. Aninha, quanto que foi? Qual o valor e tal? Então, gente. Essa cozinha aqui, ó. Ela ficou em 2,500 reais. Eu fiz a cotação com mais duas mercenarias. Acho que é mercenaria mesmo que fala, né? Ficava em 3, 3,500. E outra coisa também. Aí, se eu fosse fazer a parte de cima, ficaria mais 2,000 reais do jeito que eu queria, né? Que eu expliquei pra ele da maneira que eu queria. Então, vamos esperar por enquanto, né? Então, vamos fazer a parte de baixo, que é prioridade pra mim, no momento. E depois, futuramente, a gente faz a parte de cima, né? Tudo é devagar, né, gente? Sem querer dar um passo maior do que as pernas. Então, assim, esse é meu lema. E eu já tô feliz demais de ter feito essa parte de baixo. Nossa! Já deu uma vida e outra coisa. Agora eu vou ter armário de sobra, né? Era o que eu precisava. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado dos meus armários. Que eu tô muito feliz. Deixa um comentário aí do que vocês acharam. Muito obrigada pelo carinho, pela presença de vocês aqui sempre. Obrigada por você estar sempre torcendo por mim, pelas nossas conquistas. E isso é muito gratificante, gente. E só gratidão a Deus. Por tudo, só. É isso. Um beijo grande no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!